E se você souber, cante junto com a gente, chame por ele que ele vem Levante suas mãos, adore junto com a gente, faça essa oração comigo Amém Amém Com os anjos te ver, eu também quero te ver Face a face, o teu amor inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo pra o lugar da tua presença Pra o lugar da tua presença E eu estou indo pra o lugar da tua presença Pra o lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar neste amor E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar neste amor Em tua presença A mudança é de vida Em tua presença A tristeza salta de alegria Em tua presença Eu quero ficar aqui, só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Pra Te adorar, ah, meu Deus Pra Te adorar, ah, eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Senhor Tudo que eu quero é Te adorar e mergulhar neste amor E tudo que eu quero é Te adorar e mergulhar neste amor Em Tua presença, a abundância de vida Em Tua presença, a tristeza salta de alegria Em Tua presença, eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Em Tua presença, a abundância de vida Em Tua presença, a tristeza salta de alegria Em Tua presença, a abundância de vida Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Pra Te adorar, ah, meu Deus Pra Te adorar, ah, eu quero ficar aqui Cante Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia O negócio tá ficando bom, viu? Vamos, de painhós Glória a Jesus Essa você sabe também, então pode cantar junto comigo Glória a Jesus Aleluia Seja bem-vindo aqui, Jesus Traz o centro de todas as coisas É por isso que nós estamos aqui Me tiram no meu amigo Pai nosso Pai nosso Sur do céu Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Vem na terra Como é No céu Teu reino Vem na terra Como é No céu No céu Teu reino Vem Pai nosso Do céu Do céu Santo 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 É o Teu nome Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra A terra Como é A terra Como é A terra Teu reino vem Teu reino vem Senhor Teu reino vem Teu reino vem Teu é o reino Teu é o poder e tua É a glória pra sempre, amém Teu é o reino Teu é o poder e tua É a glória pra sempre, amém Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Teu reino vem Vem na terra Como é No céu Teu reino vem 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 Obrigado.